Quartas e final do Paulistão, aqui comigo tem... Santos! Zero! Ponte Preta! Não tem nada! Logo mais, às seis e meia, tem jogo no Paquembu, mas o Santos vem pra Bucurigol, o Neymar, rolou pra Gans, na grande área, e apareceu o Fernando, um tiro zagueiro. O rebote volta, vem de novo aqui com o Jonathan Pique, da grande era pela direita, levantamento, vem de bola, legal pra Bucurigol, toque de danilo, de cabeça, voltou, a zaga, cortou, rolou a bola pra Enano, pra Neymar, na grande era, bateu, é bolo na rede! O Santos na Vila! Neymar é fera, tá na bancada, povo, põe pra galera! Um golaço de Neymar, que vai fazendo a volta pelo gramado aqui na Vila, agradecendo a torcida, aplaude em pé, fera, regulação, Neymar, camisa 11 aqui pelo Santos! Murice Ramalho, cumprimenta agora a Neymar, a bola veio pela ponta direita, levantamento, aconteceu um bate e rebate danado por ali, Gans, se tentou finalizar, não conseguiu, tocou com o Neymar, ele entrou em diagonal lá no centro de ponta esquerda da grande área, colocou no fundo da rede do Bruno, na equipe da Macaca Campineira! Agora no placar da Rádio Globo, aqui na Vila, tem! Santos tem um, Neymar! Ponte Preta não tem nada, e goleirão Bruno, essa só deu pra pegar depois que tava lá dentro... Tchau! 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 Obrigado.